A adoração de divindade sempre foi uma prática recorrente em diferentes tipos de civilizações, e a idolatria pagã foi um dos maiores problemas relatados na Bíblia, entre a conversão genuína dos gentios e a corrupção da fé dos hebreus, que se entregavam à adoração desses falsos ídolos. Com aparências bizarras de criaturas monstruosas, esses seres eram cultuados através de rituais profanos, de sacrifícios sinistros, em templos e santuários dedicados às suas imagens. Conheça nesse vídeo 10 deuses pagãos mencionados no Velho e no Novo Testamento. Vamos bibliografar pra você. 10. Astarote Em quase todas as mitologias, divindades femininas foram exaltadas e adoradas por muitos. Asterate, como também era chamada pelos finícios, foi uma deusa construída através da herança dos povos sumérios, que a consideravam o símbolo do amor, da fertilidade e da guerra. Retratada como uma figura bela, seus rituais eram múltiplos, passando por ofertas corporais de teor erótico, alibações de conotação sexual, uma vez que ela era a deusa da fertilidade. Devido ao sincretismo dos panteões sumérios e acadios, seu nome foi associado a outras divindades do período mesopotâmico, como Ishtar e Inanna, ambas deusas do amor e da perdição. Repleta de características ambínguas, Astarote representava o ciclo da vegetação e das fases lunares, e o título que ela carregava de deusa da guerra, simbolizava a natureza em fúria que se vingava da destruição humana. 9. Moloque Nenhum deus pagão foi tão venerado na antiguidade quanto Moloque. Sua adoração era disseminada em diferentes culturas através de nomes variados. Porém, apesar das diferentes roupagens, seus cultos eram sempre os mesmos, regalados de orgias, sacrifícios e até mesmo castrações. A aparência de Moloque era formada por um corpo humano, com uma cabeça de boi, e no seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso, para consumir oferendas que a ele eram dedicados. O vale de Ben-Inon, perto de Jerusalém, era um dos principais altares dedicados a esse falso ídolo, que foi destruído apenas pelo rei Josias, que o transformou em um depósito de queima de lixo. Deus proibiu expressamente a adoração a Moloque, punindo severamente aqueles que a ele praticavam cultos e corrompiam seus corações aos caprichos dessa divindade. E essa foi uma das razões para o exílio babilônico ter sido permitido por Deus ao povo israelita, que serviu como uma forma de castigo divino. 8. Tamuz O deus sumério da vegetação e da pastoricidade. Segundo a tradição, Tamuz teria sido filho de uma mulher chamada Semiramis, que aliás também teria sido mãe e ao mesmo tempo esposa de Nimrod, que a teria tornado sua mulher numa espécie de amor é de piano. Nimrod foi o rei responsável na bíblia por mandar construir a torre de Babel, e também marcar a história de seus antepassados com suas insanidades, que o auto denominavam um semideus. Após sua morte, Semiramis convencida de que tinha se casado realmente com uma divindade superior, se deitou com diversos homens até engravidar de seu segundo filho, chamado por ela de Tamuz, que seria nada menos que a reencarnação de Nimrod. O profeta Jeremias condenou a entrega de oferendas e adoração a Tamuz, que havia sido morto por um javali, fazendo seus seguidores o divinizarem de fato como um deus, por ele ter supostamente ressuscitado. 7. Mamon Citado até mesmo por Jesus como aquele do qual separava os homens de Deus, também representado pela soberbia avareza, sua aparência normalmente relacionada a um nobre de rosto deformado, que carrega um grande saco de moedas de ouro em suas mãos, e suborna os humanos através da consuficiência dos olhos, em troca de suas almas. Em outros casos era visto como um pássaro, semelhante ao abutre, possuindo dentes capazes de estraçalhar aqueles que eram comprados por ele. Devido a erros de tradução bíblica, Mamon acabou se tornando ao longo da história a representação de uma entidade diabólica e demoníaca. Contudo, ele nunca foi especificamente o nome de uma divindade, mas sim de um termo hebraico que significa literalmente dinheiro, utilizado algumas vezes nos evangelhos para alertar sobre a raiz de iniquidade que habita dentro do ser humano, perante o apego a bens materiais. 6. Baal Sendo o nome do principal deus dos cananeus, Baal era vinculado ao clima, sendo representado em suas iconografias segurando raios nas mãos. Há quem diga que ele era apenas uma referência direta aos deuses do Levante, como por exemplo o próprio Moloque, Mas sem dúvida, Baal foi um dos mais cultuados em comunidades antigas, citado até mesmo nas escrituras sagradas da Torá, além da Bíblia cristã, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tornando-se um anátema para os israelitas, após Jezabel tentar introduzir o seu culto nas tradições judaicas. De acordo com sua mitologia, as estações de chuva e de seca aconteciam por causa da luta de Baal com outros deuses. O significado de seu nome em uma tradução livre significa Senhor, e seus templos e altares eram construídos no alto de montanhas, fazendo grandes quantidades de sacerdotes queimarem incensos, praticarem atos lascivos e realizarem sacrifícios em sua homenagem. Caso suas preces não fossem atendidas, se autoflagelavam como forma de conseguir a compaixão de seu ídolo. Baal também foi adorado em Israel e segundo a Bíblia, seu culto só terminou após os rigores do cativeiro da Babilônia. 5. Camus Esse era o nome do Deus Nacional dos Moabitas, que acreditavam receber proteção e vitórias em combates, sob a assistência dessa divindade. De acordo com Atanak, a adoração desse deus chamado de Abominação, foi introduzido em Jerusalém através de Salomão, que autorizou a construção de santuários em sua homenagem, a pedido de suas esposas, que eram seguidoras de Camus, prática essa abolida somente séculos depois pelo rei Josias. Apesar das informações sobre esse ídolo serem escassas, em 1868 foi achado uma placa de pedra, escrita em alfabeto semita, que continha mais de 12 referências a Kemushi, como também era conhecido, mostrando que esse deus, assim como os outros, teria um gosto aguçado por sangue, contendo sacrifícios humanos em seus rituais. 4. Dagon O famoso deus peixe e idólatra mais cultuado pelos inimigos históricos de Israel, os filisteus. Segundo a Bíblia, após a captura da Arca da Aliança, ela teria sido levada e depositada propositalmente no Templo de Dagon, na cidade de Asdod, que era a sede principal dessa divindade. Porém, no dia seguinte, a estátua de Dagon foi encontrada prostrada diante da Arca, e em mais um dia posterior prostrada com a cabeça e as palmas das mãos cortadas, sobrando apenas o seu tronco. Os filisteus acreditavam que esta divindade tinha o poder de julgar aqueles que morriam. Dagon foi representado em runas antigas com desenhos de um homem com cauda de peixe, e muitas lendas atuais vinculam a semelhança da mitra papal, com aquelas usadas pelos sacerdotes de Dagon, que simbolicamente representavam um peixe, com a boca aberta para cima. 3. Acherah É na mitologia semita, a deusa mãe Assiro-Babilônica, tendo sua arquetipia relacionada a uma divindade feminina, representante da Terra, da Lua e de Vênus. No livro de Jeremias, ela também é chamada de Rainha dos Céus, por ser identificada como a primeira estrela a aparecer no início da noite. As chamadas religiões abrahâmicas, como o próprio judaísmo, a adoravam em seus primórdios junto com Javé, o deus de Israel, por a considerarem sua companheira, ganhando o título de deusa da maternidade, que era uma referência possível conjugalidade divina. A explicação está no fato de que a maior parte dos antigos israelitas eram politeístas, e apenas uma pequena parte de fiéis aderiam ao costume da adoração a um único deus. Ideia essa que mudou a partir da destruição do Templo de Jerusalém em 586 a.C., implantando radicalmente o conceito da visão universal do monoteísmo absoluto. Acredita-se que com isso, muitos seguidores da deusa passaram a plantar árvores nos templos religiosos, para adorarem secretamente. Mas logo essa prática se transformou em uma violação a partir da lei de Moisés, por fazer alusão ao politeísmo, que com o passar do tempo, fez seus significados e simbologias originais perderem espaço, até que todo o legado de Asherades aparecesse na história. 2. Marduk Como é apresentado na Bíblia, seria o deus protetor da Babilônia, possuidor de quatro olhos e ouvidos, via e ouvia tudo, e de sua língua saía uma chama de fogo. Sua lenda antiga afirma que ele teria se tornado o deus supremo da Mesopotâmia, após vencer a disputa entre os demais deuses, pelo controle da terra, e por derrotar Tiamat, um dragão que além de simbolizar os cinco elementos da natureza, representava o caos. Também é possível encontrar referências a esse deus nos parágrafos de abertura e finalização do Código de Hammurabi, que foi o célebre códex legal do mundo antigo. Marduk acabou sendo substituído posteriormente pelo deus Ashur, dos Assírios, devido à sincretização do país após a invasão mesopotâmica. Número 1, Beuzebú. Uma divindade criada pela mitologia filistéica ananeia, com várias referências bíblicas que o transformaram no próprio diabo. Segundo sua lenda, ele teria sido gerado a partir da combinação de outras duas entidades, Zebú e seu arqui-inimigo Baal, que teriam se enfrentado em uma batalha épica, transcendendo o cosmos e responsável por abrir uma grande fenda, que os teria sugado direto para dentro dele, unindo-os em um único ser chamado Baal Zebú, mais conhecido posteriormente na cultura clássica como Beuzebú, o senhor das moscas e da pestilência. Segundo o estudo da demonologia, a partir da Idade Média ele teria sido classificado como um dos Sete Príncipes do Inferno, e a personificação do pecado da Gula, até se tornar o próprio Satanás, líder dos demônios na Cristologia Contemporânea. Porém, a associação desse nome, como sendo a personificação de um demônio real, nunca foi feita pela Bíblia, que o tratou apenas como um falso ídolo, criado por mãos humanas. E, chegamos ao fim de mais um vídeo. Curtiu? Então não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda demais. Se inscreva no canal, e fique por dentro sempre que lançarmos vídeos novos. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas te espero na próxima. A todos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho